Hoje, dia 10 de maio de 2020, dia das mães, eu tive um delicioso café da manhã na cama, com pão de queijo, e ainda essa homenagem nos meus filhos, Duda e Davi. Fica direto as pistas para achar a surpresa feito com amor. Muitos corações, desenho do Davi, que tem dois anos, a Dudinha tem 11, e são filhos maravilhosos, presentes de Deus. Não tenho palavras para descrever, mas te amo muito, mais que o mundo. Meu amor, na realidade, é muito maior. A Duda escreveu e o Davi fez os desenhos. Olha cada desenho lindo, desse menino. Espero que goste da surpresa, fizemos com carinho e amor. Davi, Duda e o Du, dê uma ajuda aí. Você está no meu coração, mamãe, minha heroína. Eu achei eu muito linda, porque eu já estou assim, com silicone, já estou sem barriga. Você chegou ao seu destino. Sua surpresa está logo à frente. Vamos achar minha surpresa? Olha só a minha surpresa. Meu chocolate favorito. Mais chocolates aqui e bastante recadinhos. Minha heroína, mãe amorosa, te amo muito, Duda e o Davi. O desenho do Davi. Mamãe, te amo, Davi. Mamãe, eu te amo, Duda. Melhor mãe do mundo. Melhor pro do mundo. Mulher guerreira, eu te amo. Essa foi minha homenagem do dia das mães. Eu agradeço a Deus por esses filhos lindos. Muito obrigada, Duda e Davi. Grande beijo. Porque... ...